Fala Fran, é o Alan aqui de Minas, tô trabalhando com esse porcelanato aí, ó, em Bramato. Olha pra você ver como tá ficando o trabalho, tá meio sujo aqui, né, que eu acabei de fazer agora, vou limpar daqui a pouco, como tá ficando o trabalho com as cunhas, né, e os niveladores. Mas se o azulejista tiver atenção, ele vai ter um serviço, né, 99,9 aí de perfeição. Ontem eu vi, França, um vídeo do Roberto Machado criticando, creio eu que é você, você e o Wesley, que eu sigo ele também, né, a respeito das cunhas, falado muito mal. Esse vídeo aí, pra você ver, ó, você pode ver que se o cara souber trabalhar, ele vai conseguir um serviço com 99,9 de perfeição. Tá aí pra você ver, França, me dá uma analisada, o que você acha, já que o Roberto Machado tá falando aí, que isso aqui é pra amador, pra quem não sabe, quem quer fazer em casa, não pode tá fazendo trabalho, né, por fora, só pra gente mesmo. Tá aí pra mostrar e provar como tá ficando o alinhamento e tudo, ó. Meio estímulo, ó, aí, fala aí, França, o que que você acha, como é que você acha? Tá aí? Tá aí? Tá aí? Tá aí? Obrigado.